Ojeirinho, o que aconteceu hoje com o time azul? Tem dois motivos hoje que aconteceram. Primeiro, o time azul já não ganha mesmo. Acharam o Valmir Madásio ser capitão do branco. O dia que o Madásio de capitão perdeu um jogo, pode escrever no Guinness que tem alguma coisa errada. Errado? Errado. Que esse é um ratão eterno, ele não é o ratão do branco. É o ratão eterno. Nosso time jogou com 11, 12, sei lá, tinha 6 caras que eram o bigode do bagre, não era nem a cabeça do bagre. Bigode? 6 no time, 6 bigode de bagre, que nem a cabeça era. Como é que um time tem esse time? Não valeu, valeu, valeu a pena. E aí, Ursinho, você? Ah, o jogo foi bom pro time branco. Foi bom? E você, Galetinho? Galetinho? Não, 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 tá bom. Só manda um abraço aí. Um abraço. Pra quem? Pro azul ou pro branco? Não, pro tag de azul. Tá bom, falou, Galetinho. Um abraço. Tava boa a pizza, hein, meu? O pessoal lá de casa... Não diga a nele. O pessoal de casa gostou, tava boa. Até mais. Galetinho não sabe.